Coração tá magoado E este sangue vai descendo Até a alma vai doendo E essa dor é tão tamanha Quando eu lembro de você Por que não me procurou Quando eu queria te falar Que eu morri naquela cruz Por te amar Pensa se não tem mais jeito E não tentas outra vez Deixou tudo e foi embora Sem se despedir Por que fazer chorar assim É quem te ama Se no coração Se no coração Que do desejo tão sofrir de amor Por que este coração Que nas nossos olhos Que a tristeza que apavora Manda embora e pegue o meu medo Por que eu estou esperando? A sua decisão, eu sou a sua luz Eis que o sangue vai descendo, até a alma vai doer E essa dor é tão tamanha, quando eu lembro de você Por que não me procurou? Quando eu queria te falar E eu morri naquela cruz por te amar Pensas que não tem mais jeito, e não tentas outra vez Deixou tudo e foi embora, sem se discutir Por que você chorar assim, é quem te ama? Se o coração e o trono, o desejo tão sufrido e de amor Por que no espaço sai, clima dos olhos, que a tristeza que afalora Por que eu estou esperando? O que eu estou esperando? A sua decisão, eu sou a sua luz Sou Jesus O que eu estou esperando? O que eu estou esperando? O coração está magoado, a tristeza já chegou E o coração está magoado, a tristeza já chegou E o coração ferido, sangou E este sangue vai descendo E o coração está magoado, a tristeza já chegou E o coração está magoado, a tristeza já chegou Outra vez deixou tudo e foi embora Sem se despedir Por que fazer chorar assim a quem te ama Se no coração trama O defeito tão surpreende de amor Por que não deixou dar as lágrimas nos anos Que a tristeza me apavora Manda embora e vem comigo Eu estou esperando a sua decisão Eu sou a sua luz E se o sangue vai descendo até a alma vai doer E essa dor é tão tamanha quando eu lembro de você Por que não me procurou Quando eu queria te falar Eu morri naquela cruz por te amar Amar, 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 amar Pensas que não tem mais jeito E não tentas outra vez Deixou tudo e foi embora Sem se despedir Por que fazer chorar assim a quem te ama Se no coração trama O defeito tão surpreende de amor Por que não deixou dar as lágrimas nos anos Busca a tristeza que afavora Manda embora e vem com medo Por que eu estou esperando A sua decisão Eu sou a sua luz Porque eu estou esperando A sua decisão Eu sou a sua luz Sou Jesus Eu sou a sua luz 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 Eu sou a sua luz